Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a baixar no seu celular o jogo do Albi Online. Para isso, basta ir no seu Google Chrome e digitar no campo de pesquisa, baixar Albi Online. Aqui vai aparecer esse site, tá? Do Albi Online mesmo. Você clica. E aí, tá aqui, baixar cliente, escolha o cliente. Então, aqui ele pergunta se você quer baixar no Windows, no Linux, no Mac ou o Android, que é, no caso, o que vamos fazer. Você clica no Android. Lembrando que, tá pessoal, aqui embaixo ele fala os requisitos mínimos para você poder ter esse jogo no seu celular, senão ele não vai rodar, tá? Aí ele pede aqui que o arquivo pode danificar, mas não vai danificar e você dá um OK. Ele é um pouco pesado, tá? Então, ele vai demorar para estar baixando. Ó, vocês estão vendo? Ele é bem demorado. Ele tem 2 GB. Bom, gente, agora que ele já baixou, demorou cerca de uns 10 minutos, tá? Ó, você clica aqui no download concluído. Ele vai falar que é desconhecido também por conta de proteção do celular mesmo. Aí ele pergunta, quer instalar esse aplicativo? E você vai instalar. Ó, a instalação é um pouquinho mais rápida, tá? Aí ele avisa que o aplicativo está instalado. Agora vamos em abrir. Bom, gente, agora que o jogo já baixou e instalou, é só você entrar, colocar seu login e sua senha, caso já tenha cadastro. Caso não, é só você entrar e criar uma conta, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.